Ana, eu acho que o seu ateliê devia entrar para a rota turística de Nova Prata. Pois é, tá que sim. Seja bem-vindo sempre, todo mundo. Se você vier a Nova Prata ou mora nessa cidade, não deixa de conferir. Eu fiquei encantada com o ateliê, tem obras lindíssimas e técnicas variedíssimas. Agora é hora de conhecer, vamos lá. Mostra pra gente, Ana. Aqui foi uma farra de canetinha que eu fiz, sabe? Então eu comecei a utilizar todas as canetinhas de uma forma simples, uma forma orgânica. E os personagenzinhos, esses bichinhos todos vão aparecendo e vão tomando personalidade. Então é como usar a canetinha e fazer um trabalho bem criativo. Pra também as crianças se liberarem, sabe? E tudo é possível, os seus monstrinhos lindos. As crianças amam esses seres muito associados ao lúdico, ao monstrengo, né? Eles devem se deleitar fazendo esse trabalho, não é? Muito, eles adoram. Eu tenho uma pequena coleção já de catalogada com as terras das cores diferentes que a gente tem. E pra pintar. Então, como eu seco, como eu armazeno, o catálogo de cores que eu tô fazendo, eu vou nomeando, eu vou registrando. Eu tenho um caderno de as primeiras tintas que eu fiz, aqui foi a primeira tinta que eu fiz aqui em Nova Prata. Aqui tem as cores da Califórnia, quer dizer, é tudo documentado, tudo testado, catalogado. Tem um processo de secagem, quer dizer, tem vários. Mas eu pinto com basalto, que é o pó do basalto daqui. Eu pinto com a terra da casa do meu avô. Eu consegui um verde, que essa é a série Vulcano, que eu descobri que tem um vulcão muito antigo aqui por perto. Jura? E que me dá excelentes amostras de terra. E eu tenho um geólogo que atesta isso, porque eu também estudo um pouco de geologia. É uma curiosa irremediável, gente. Irremediável, é. É por isso que eu trabalho também com a questão da pré-história, quando eu trago os dinossauros. Porque a terra que a gente vive aqui, eu gosto de saber onde eu tô pisando. E a história da nossa terra. Não tinha o oceano Atlântico entre nós e a África. Essa é a nossa formação geológica, o nosso basalto. E isso não é um grande vulcão, isso é um grande derrame que teve. Então eu descubro o que é a sedimentação, como é a formação da rocha, o que ela tá, como ela subiu, como ela desceu, qual foi o movimento geológico, pra eu também entender a cor e o porquê, quais são os materiais. Enfim, mas eu não me atenho muito à química da coisa, ou à física, a parte geológica em si. Até porque eu tenho um consultor geológico, claro. Mas eu me atenho mais à sensação, à cor, à textura, o que você pode fazer, como você pode diluir. Eu tenho uma, elaborando processos de secagem nova, como fazer, porque pode ser por decantação, pode ser por secagem, como penarar, como utilizar essa tinta, como moer, como fazer. Interessantíssimo! E é impressionante porque, realmente, a cartela de cores vindas da terra é ampla. Você tem muita possibilidade. Ah, vou mostrar pra você. Esse é um quadro que eu ia pintando de uma sequência de paisagens, que eu fui retratando a Serra Gaúcha, como que eu sinta o lugar que a gente vive, como é linda as montanhas que a gente vive. E, concomitantemente, eu ia fazendo a minha cartela de cores e trabalhando a minha parte mais abstrata. O que eu tô trabalhando aqui, né, com essas cores. Eu fui formatando as cores, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com ela figurativa, retratando. Mas isso também é a Serra Gaúcha, isso também é a cor daqui. Uma artista de sensações. É. É preciso sentir. Sentir. Pra transferir. Sentir. Você pode tocar, inclusive. Sim. E esse lápis também é feito à base de terra. Que não é meu, não fui eu que fiz. Um dia chego lá. E já consegui desenvolver tintas corporais, como você pode fazer, pra pintar com a terra. Boa! Com, claro, tem uma ajuda de farmacêutico, quer dizer, tudo pesquisando, tá? A pesquisa tá andando. Como você pinta com flores. Eu quero ver. Vamos mostrar. De uma dalha, uma flor tão linda. Você extrai o pigmento, que dá origem, então, à sua tela. Nós temos uma tela de dalhas aqui. Temos. Muito bonita. Esse é o teste da dalha, que eu consegui fazer, claro, brincando com pinceladas. Isso foi numa aula. Foi uma coincidência. No laboratório de alquimia, que é isso aqui. Porque tinha o vaso das flores da dalha e alguma tinta, alguma água. Respingou e manchou a mesa. E eu digo, bom, se manchou a mesa, é pigmento. É pigmento. Eu começo a pensar que um artista plástico é um alquimista. Certo. É. Também. Também. Não tem como não imaginar aqueles cenários, assim, dos alquimistas com muitos frascos, experimentando coisas, pequenas explosões. Também. Também. Ah, eu imagino que a criançada se divina com isso. E aqui são vários trabalhos que foram feitos em várias oficinas. Quando eu saio pra pintar com as crianças ao ar livre, os testes, as fases diferentes. Aqui, por exemplo, é a mesma criança um ano e meio depois. Esse é o primeiro, que ela tava na fase da garatuja. Aqui, ela já pinta uma borboleta e escreve as suas primeiras letras, porque tá entrando na escola. Então, tem a questão que ela tá trabalhando, que é a alfabetização. Então, é importante aqui colocar o nome. Primeiramente, não era necessário. Depois, ela vai passar por essa fase e vai construir outras casas, contar sobre o universo dela. Então, é muito interessante o que as crianças desenham. Esse quadro foi numa oficina de verão. E como tava chovendo, a gente não pôde pintar fora, porque o máximo é pintar na natureza. E fizemos a aula aqui no ateliê. E esse menino lindo viu um quadro meu e disse, eu vou pintar. Pegou as tintas e reproduziu com a terra e a forma, o meu quadro. Então, quanto é importante uma criança frequentar um ateliê. Ver... Uma referência. Museus, exposições, mostras. Porque isso vai trazer uma carga de conhecimento que um dia ele pode acessar. E conhecimento sempre vem à tona. Sempre. Sempre aquela experiência que você teve na infância, aquele conhecimento de um pequeno curso, de um workshop, sempre é utilizado. Nada em vão. E principalmente quando vai falar exatamente com a tua realidade. Quando te emociona, quando diz alguma coisa ao seu ser. Por que que um aluno faz uma releitura do meu próprio trabalho? Isso que é o interessante. O que foi que tocou nele? Bom, eu não vou mais pintar uma casinha, uma borboletinha. Mas ele sai do figurativo do seu universo e pinta um trabalho abstrato. Por quê? Por que que emocionou? Onde está essa? Dentro do coração dele. Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto